E estudantes de uma escola municipal da cidade de Matias Lobato visitaram na manhã desta quinta-feira o 6º Batalhão de Polícia Militar no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares. Os alunos participaram de um momento cívico. As crianças são assistidas pelo CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, e participam do projeto Lutando pela Paz, desenvolvido pela corporação. Um dia muito diferente do normal para eles. Muitas dessas crianças participaram pela primeira vez de um ato cívico-militar, muito vivenciado por quem já passou dos 30 anos e que tinha o hasteamento de bandeiras ao som do hino nacional como rotina. A estudante Luisa Pessamilho foi uma das crianças que hasteou bandeira. A novidade deixou ela e os colegas empolgados. De primeira eu fiquei com vergonha de ir lá na frente, mas eu fiquei feliz porque eu gosto, né? É muito incrível o trabalho deles, eu admiro demais. Eu amei esse passeio. Quando você chegou aqui no 6º Batalhão, o que você gostou mais até agora? De os meninos levantar as bandeiras e ir dos policiais aqui. Já tinha feito isso na escola? Não, minha primeira vez. As crianças são da cidade de Matias Lobato. São assistidas pelo CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social do município, e estão inseridas no projeto Lutando pela Paz, desenvolvido pela Polícia Militar. O projeto é voltado para o ensinamento da luta marcial Karate. Luta até a paz e o militares! A coordenadora do CRAS, de Matias Lobato, conta que visitar o 6º Batalhão e ter um dia mais próximo aos militares deixou as crianças eufóricas. Totalmente empolgado. Eles ficaram doidos. Os pais estavam atrás de mim. Nossa, que dia vai ser? E como vai ser? Eles nem dormiram. Na verdade, eles nem dormiram à noite, né? Todo mundo é eufórico. Que vem para ver a polícia. Eu penso que a polícia é uma referência para a gente, né? O nosso objetivo é que essas crianças sejam cada vez mais conscientes da importância delas como cidadãos, que saibam se portar frente à oferta de maus caminhos, né? Vamos dizer assim, que saibam responder quando forem oferecidas drogas para eles, por exemplo, que saibam se portar e se afastar do caminho da criminalidade. O nosso objetivo é que essas crianças cresçam no caminho do bem e que sejam cidadãos de bem. Aqui na sede do 6º Batalhão, essa é a primeira vez, essa turminha. Mas eles já participam do projeto Lutando pela Paz há aproximadamente um ano. Esse projeto existe há 13 anos, foi criado pela polícia militar e já beneficiou mais de 800 crianças e adolescentes. Além de governador Valadares e a cidade também de Matias Lobato, os municípios de Jampruca, Capitão Andrade e São Félix de Minas e também Itaiomim são beneficiados por esse projeto. A gente faz ao longo de todo o ano o trabalho comunitário, né? Na Semana das Crianças, a gente potencializa essas ações com visitas, com atividades específicas em comemoração ao dia da criança, mas são atividades que acontecem durante todo o ano. O projeto funciona durante todo o ano. Ranieri André é o professor da luta, o sensei. O mestre da arte marcial conta que os benefícios do projeto são inúmeros. Tira! Quem somos? Lutando para a arte militar! Um exemplo entre a arte karatê e a polícia militar, tem uma coisa muito interessante que é a hierarquia, né? E isso trabalha junto. Então essa hierarquia vem educando, vem disciplinando e resgatando essas crianças para uma sociedade melhor.